Olha, o Detran reforça a fiscalização e retirada de veículos abandonados em ruas de Goiânia e também em outras cidades do interior. Na última ação foram removidos 40 veículos. A Patrícia Piazza vai trazer mais detalhes desse caso. Padi? Pois é, Manu, é um trabalho visando até o combate ao mosquito da dengue, né? Porque muitas dessas carcaças ficam ali e se tornam criadouros, né? Para o próprio mosquito. Quem vai dar os detalhes pra gente dessa ação que foi realizada primeiro lá em Silvânia e agora vai ser realizada também em outros municípios? É aqui, Valdir Soares, presidente do Detran. Bom dia pro senhor. Conta pra gente como que vai funcionar essa ação. Como que foi, né? Primeiro, essa ação lá em Silvânia e como que vai ser esse desdobramento? Bom dia. Bom dia, bom dia, Manuela, a todos que nos assistem. Na verdade, o Detran já vinha realizando. Tínhamos feito um experimental na cidade de Crixás, Goiânia, Aparecida, Anápolis, Inhumas. Então, a gente tem tido demanda no estado todo. Mas, em relação a essa ação na cidade de Silvânia, nos chamou a atenção a quantidade de veículos. Declamação geral na cidade, 40 veículos. Nesse momento, de grande profilera, esparramando muito a dengue. Então, nós fomos lá, tinha 40 carcaças. Mas, no primeiro dia da ação, muitos proprietários tiraram veículos. O Detran vai aprender com isso, a Polícia Militar que nos apoia também. A partir de agora, a gente vai chegar no local, acumular todos os veículos no local e retirar. Para nossa surpresa, dentro de um dos veículos havia usuário de droga, fazendo uso de drogas. Em outro veículo havia um estuprador, com passagem, não tinha mandado em prisão, por isso que não foi preso. Mas, estava dentro do veículo, poderia pegar uma criança, uma mulher. Então, um caso grave. E vários veículos onde você via o mosquito da dengue. Então, a gente tira esses carros. São empresas particulares. A gente leva eles para um grande pátio, tira da cidade, não deixa no batalhão. Nessa ação, inclusive, tiramos motocicletas que estavam no batalhão também. Nós levamos para um pátio central na cidade da Napos. Cada região tem um pátio. E ali, eles vão ser transformados em sucatas. Preocupação do Detran com a segurança, com a mobilidade, com o meio ambiente, com a reciclagem, com o urbanismo. Vamos deixar a cidade mais bonita. E o Detran agora, o detalhe importante, avisar para você, proprietário de oficina, Você que tem um carro velho na frente da casa, abandonado, Detran não vai mandar recadinho, notificação para tirar o carro, não. Nós vamos fazer essas ações sábado, domingo. Se você deixar o carro na calçada, carro abandonado, final de semana, Detran vai chegar, vai levar, vai para o pátio. E depois, retirada só com pagamento de todas as despesas, inclusive guincho e, eventualmente, multas que tenham. Até porque é lei, né? Não é permitido deixar esse tipo de carcaça jogada ali no meio da rua porque causam vários transtornos. É lei, mas ninguém aplicava. E aí, Detran viu um momento importante da gente transformar as cidades, dar mais segurança para o cidadão. E agora, nós escolhemos, vimos na Defesa Civil e na Secretaria de Saúde os 20 municípios com maior incidência de dengue, com maior quantidade de focos. E o Detran, nós estamos já com uma escala de trabalho para poder atuar nesses 20 municípios, entre eles, reforçando Goiânia, Aparecida, Anápolis e aí o entorno de Brasília e outras cidades. Mas, novamente, aviso o recado para você, proprietário de carcaça. Nós não vamos avisar, não adianta chorar que a gente vai levar a carcaça, porque é muito importante segurança, saúde, meio ambiente e várias outras situações. Esse dono dessa carcaça, se for identificado, ele pode ser autuado? Ele pode ser autuado. Existe uma multa que pode chegar até R$ 8 mil. Se resistir, pode ser preso. A gente tem procurado dialogar, mas se resistir, pode ser preso, pode ser autuado. E chega uma multa de até R$ 8 mil. Muito obrigada pelas informações. Estão reforçando, hein, Manu? O Detran está atento, vai fazer essa fiscalização e o recolhimento dessas carcaças, principalmente naquelas cidades que estão com maior incidência de dengue. Esse é o principal foco, tirar de circulação essas carcaças que acumulam água ali, como o próprio delegado Waldir falou aqui também, né? Serve também de esconderijo para bandidos. Na estação lá em Silvânia, uma cidade pequena, foram encontrados ali pelo menos dois suspeitos, um usuário de drogas e também uma pessoa que já tinha passagem por estupro. Então, é uma situação que gera vários transtornos que agora o Detran tem que estar trabalhando para evitar esse tipo de situação, Manu. E a gente fica feliz de ver, né, essa dedicação ali da equipe do Detran para retirar esses veículos, porque além, vai muito além, né? Tem a questão da violência, do risco, né? Tem a questão de, às vezes, acumular foco para o mosquito da dengue, enfim. E tem a questão que isso enfeia as ruas, né, Pathy? Vamos combinar, sem contar dos riscos de acidentes, né? Que a gente já mostrou aqui vários casos de veículos, de caminhões que estão ali estacionados, às vezes, estão abandonados e acabam sendo prejudicados, provocando acidentes, né? Mesmo ali parados, porque está sem iluminação, sem o farol, às vezes, numa rua mal iluminada, o motorista vem desavisado e não enxerga. Então, isso realmente tem que ser retirado. Num caso desse aí, por exemplo, em cima da calçada, piora tudo, né, gente? Está impedindo a passagem do pedestre.